Oh, 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 oh. Olá! Eu sou o Bruno Neto e hoje é o grande dia. Uma promessa que foi feita ano passado. Que quando a gente batesse 43 milhões de inscritos, o Vinha ia pintar a barba de azul. E é exatamente isso que a gente vai cumprir agora, aqui na sede da Netolab, da Play 9. Já está aqui, ó, a cadeira preparada pra pintura que a gente vai fazer. Né, gente, olha que bonito, olha que elegante, meu Deus do céu. Ah, agora é Giovanna e o Benk, não é tão bonita. Então, Vinha vai sentar aqui e a gente vai transformar a aparência dele para sempre. Porque nunca mais ele vai voltar a ter barba normal. Mentira, gente, vai ser só com sprayzinho mesmo pra ficar bonitinho, pra gente fazer o vídeo. O que tá acontecendo aqui? Que isso, moleque, é Pilates? Tô alongando a lombar. Pilatos? Eu tô velho, moleque. Entendi. Olha o que que você vai fazer. Pera, pera, pera. Ai, c**** aí. Então, vamo ver se o Vinha já tá preparado, pera aí. Temos aqui, Mosca. Tudo bem? Vi. Vi. Olá, tudo bem? Adiantei o serviço. Gostaram? Cortei o cabelo, meninas, gostaram? O pior, teria ficado o máximo se fosse assim mesmo, cara. Porque a barba verdadeira é uma verdadeira bosta. Minha barba é uma bosta. É, sério, é pior que a minha, cara. Mas assim tá bom, aí eu boto o bigode em cima do nariz até, ó, ficou em fashion. Bonito, cara. Bem bonito, eu gostei da camiseta. Olha só, gente, tá disponível na nossa lojinha, olha aí. Quem quiser, link na descrição. Então, vamo lá, Samanta, vamo pintar tua barba também? Um mó vacilo aí. É, ele é assim, ele acha que é maneiro. Samanta! Por isso que eu vou morrer solteira, você fica falando que eu tenho barba. Que isso, gente, pelo amor de Deus, Samanta está em busca de um novo amor. Tá? Que não coma carne. Que não coma carne. Seja botafoguense. Seja botafoguense. Que aceite mulheres com barba. Aceite mulheres com barba. Mentira, ela não tem barba, gente, eu juro. Real, oficial, tá? Então, vamo lá pra essa aventura. Bruno, por que cê tá com fita? Porque eu quero proteger a cara do Vinha. Ah, sim. Lembrando que é o seguinte, a gente não pode descolorir a barba dele, porque senão vai fazer uma queimadura. É, na realidade a gente prometeu uma coisa meio burra, depois a gente foi descobrir que pintar barba não é recomendado, é zero recomendado. Então o que a gente vai fazer é uma gambiarra, a gente vai fazer uma pintura de sprayzinho bem simples pra poder cumprir a promessa pra vocês. Você que tá em casa, não pinte barba, tá bom? Não descololora, descoleira? Não descolore. Não descolore sua barba. Não descolora. Não tente descolores. Não descolora? Não descolora, não discomorena a sua barba. Mas eu vou aparecer mais vezes de barba azul nesse canal, não fiquem tranquilos, tá? Ah, vai? Pra manter a promessa, sim. Tá bom. Tá bom? Então vamo ver o que que a gente consegue aqui sem danificar o rosto do Vinha, apesar de já ter sido danificado ao longo da vida. Gentil, super gentil. Relaxa, Vinha, senta aqui. Perfeito, perfeito. Deixa eu tirar meu relógio pra não danificar. Boa, moleque, é isso aí. Ah, gente, eu já pintei tanto o meu cabelo, que que é agora só uma barbinha aqui rapidinha, pô. Vai sujar, né, vai sujar. Não, de pelos eu entendo, relaxa. Inclusive a promessa dos 44 milhões era o quê? Eu depilar, né? Depilar a barba? Não, depilar a barba. Barba é só raspar, Bruno. Não, não vai. Depilar a barba. O que que cê ia depilar? Depilar perna, depilar braço. Realmente Felipe Careca? What? Felipe Careca. Felipe Careca. Felipe Careca, moleque. E eu tenho bastante pelo na perna, cara, olha aqui. Tipo, a minha perna é relativamente peluda. É, tu tem mesmo. Tu tem mesmo. Então eu vou ter que depilar perna, braço... Para! Inferno! Isso doeu. Eu sei. Esse vídeo vai ter mais duas coisas inéditas. Duas coisas inéditas. Que vão viver sem óculos, pra não sujar o óculos. Caraca, eu nunca tinha visto Vinha sem óculos na minha vida. E sem o boné, pra não sujar o boné. Gente, é outro ser humano! Eu tava devendo 5 reais pro Vinha, mas pra esse cara eu não vou pagar. Eu sou... eu sou o Luiz agora, eu sou outro personagem. Cara, eu tô muito chocado, Vinha, na boa. Eu nunca tinha te visto assim. É, meu disfarce. Em todos os anos que a gente se conhece. É igual Superman, tira o óculos e vira outra pessoa. Não, o Vinha poderia de fato ser o Superman. Poderia, só não falta força. Ele tira o óculos e tira o boné, é outro ser humano, ninguém reconhece. Caraca, moleque, que verdade. Gostaram, meninas, gostei o cabelo. Tá de parabéns, cara, tá bonito. Então, vamos começar as obras. Vem, Vinha, vem aqui. Me protege aqui com o meu plástico. Eu vou preparar todo o esquema aqui, mas você vai pintar. Tá bom, eu pinto. Bota aqui. Alguém me protege com o plástico. Eu sinto que eu vou te proteger, confia, pai. Ai, meu Deus, que medo. Confia, Vinha. Aqui todo mundo é treinado. Sacadeira, não me aguenta? Passei três anos na Escócia aprendendo a pintar barba. Me auxilia, hein. Relaxa, peraí. Vem, Mosca, me ajuda. Meu grande amigo. Peraí. Meu grande amigo, Mosca, me ajuda. Me embrulha, me embrulha. Botei luvinha, gente. Tá grudando na... Luvinha! Aproveitar esse momento único. Vinha, tá aqui os cinco reais que eu te devia. Obrigado, cara. Boa, mole... que isso? É de mentira. Peraí. Sem valor. Ué, você tem vergonha na cara, não? Pra combinar com você. Entendi. Por que que cê tá devendo cinco reais pro Vinha? Eu paguei um salgado pra ele. Perfeito. Por que que pagou um salgado pra ele? Olha o expose dele, olha o expose. Na barra é assim, cinco reais é salgado. Ó. Eu sou da época que cê paga o salgado pra alguém, é presente. Não, tá mal no cabelo não, né, cara. Não, jamais. Tá mal no cabelo não. Não vou colar, moleque. Pra que isso, Bruno? Eu ainda não entendi por que que o Bruno tá fazendo isso. Porque vamos proteger aqui o rosto dele, cara. Ele colou no cabelo, ele colou no cabelo. Não colei, não colei. Essa fita é muito ruim, Vinha. Essa fita não vai. É, vai sair mole. Relaxa, confia, pai. Confia no processo, isso. Eu ainda não tô reconhecendo o Vinha. Segura pra mim, Vi. Eu ainda não enxergo o Vinha aqui. Fechou bem a minha... O Vinha vai no banheiro. Por que que a gente botou o Vinha num saco de lixo que eu ainda não entendi? Eu tô embulhado. Ele não quer sujar a blusa dele. Eu tenho uma curiosidade, o Vinha dorme assim. Eu sou lixo. Isso. Que a blusa do... a blusa da coleção tem o seu preço, eu não posso danificar. É verdade. Não é barato não. Posso danificar. Tá meio cara essa blusa, pô. Entendi. No nariz também, né. Tô nem rio, eu falo a verdade, pô. Eu vou mentir. Eu vou mentir. A Samanta tá assim, para, Felipe, para. É porque a brusa... a brusa é de qualidade. Aí ela é cara. Se fosse aquelas blusinhas que é de R$19,90, ia durar uma lavagem. Então fala da camisa nova. Aí ela tá R$64,90. É um valor caro? Não é caro, mas não é barato. É aquele famoso não é caro, mas também não é barato. Tem camisa aí de R$120,00, R$250,00. Ah, nossa R$64,90. Qualidade é pi... Até saiu aí o pi pelo palavrão, mas a qualidade da camisa é muito boa mesmo. Então já tem uma nova agora, vou botar aqui pra vocês, ó. Essa é a camiseta nova, pra você que quiser garantir a sua, link na descrição. Tem caneca também, olha a caneca aí. Então, pra você garantir, link na descrição da nossa loja. Vamos revelar agora o momento do que é esse vídeo? O que? É uma cirurgia surpresa plástica. Boa! Rhinoplastia, harmonização facial, e você vai virar o Alok! Vai virar o Alok! Essa fita gruda muito na luva, olha isso. Tudo bem? Acertamos um médico de luva agora. Furou a tua luva. Eu sei cantar a música do Alok. Sabe? Canta aí. Sou eu, fui, go, que... Essa música é do Alok? É do Alok, pô. Ele acertou. É do Alok. Só tem a sua frase, a música. Ah, eu sei cantar a música da Alok também. Aqui, ó. Shiiiiiii! Tuts, 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 tuts. Ah, confundi, foi mal. Mentira, Alok, te amo. Saudade de você, meu amigo. Não mete não. Senão vai estar grudando no meu olho. Olha o cirurgião que a gente deixou no Instagram. Vinha, você tem uma berruguinha tão bonitinha aqui. É meu sinal de nascença. Que bonitinha. Deixa eu apertar pra ver se eu morrer identifica com o meu corpo. Vou apertar pra ver se reseta. Vai. Felipe, eu não quis tampar a boca dele, eu não quis tampar a boca dele, então toma cuidado. A pele que habito. Calma, eu não. Gente, isso tá muito A Pele em que habito, olha. Bota o poster do filme. A Pele em que habito. Vinha, você se arrepende? Um pouco, mas é tudo pelos fãs, né, Tutsauros, Corujas, pra deixar eles felizes. Se você não quiser, se avisa, tá? Nem que seja pela nossa tristeza. Meu Deus do céu. Olha, se inscreve, porque aí eu vou dar revanche pro Vinha. Quando eu for, né, a gente bater os 44 milhões, tá com 43,7. Agora eu gostei. Nos 44, eu deixo o Vinha arrancar uma lasca de pelo meu. Achei que ter deixado ele pintar a barba do mosca. Aí a gente já pode começar a conversar pros 45. Aí gostei mais, aí gostei mais. 44 milhões e a gente vai fazer um vídeo depilando o Felipe Neto. Sim, gente, eu cheguei lá. No fundo do poço. Mas depilando aonde? Eu não quero depilar no partizinho. Não, pera aí, pera aí. Não, pera aí, tu vai chegar, vai ficar longe da minha virilha. Pera aí, o Vinha vai poder arrancar uma lasca porque você vai pintar a barba dele. É. O que que eu vou poder fazer por conta desse vídeo? Um, dois, três e... Aaaaaaah! Aaaaaaah! Olha, Bruno, é... a gente pode fazer uma virilha cavada, né, e tu dá... Meu Deus. Eu prefiro ser grudado com mais 20 esparatapos do que continuar assim. Então, Bruno, filma aqui. Imaginando essa cena. Vou filmar. É a hora, gente. É a hora. Faz um teste aqui no plástico antes. Tá. Vou sair daqui bem sombrio hoje. Tá preparado, Brasil? Deixa eu ver, Vinha. Ó, até que tá tranquilo, vai. Aaaaaah! Dois mamilinhos. Teto azul. Vamo lá. Calma, Vinha, relaxa. Vinha, tá muito tenso. Cara, tá ficando maneiro. Aí, tá ficando massa, tá? Pior que tá mesmo. Nossa, o Felipe tem muito cuidado, né? Pô, cara, lógico, né? Muito bom. Tem que cuidar do nosso patrimôniozinho. Olha que coisa mais fofinha. Droga. Vou ficar mais sombrio. Cê sujou! Cicagorro! Agora para de filmar. Vamo fazer a remoção agora da... da... né, da... Como é que cê fala quando cê faz cirurgia? Da front page. Tirar todo o negócio e a gente vai ver o resultado final do Vinha Barba Azul. Vamo ver essa imagem. Filma aí de costas, Bruno. Ai! Ai! Deixa eu tirar um, deixa eu tirar um. Moleque. Ficou lei pensando nisso. Eu usaria esse look pra vida. Cê tá zoando ou tá fazendo isso? Eu usaria pra vida. Ficou maneiro. Ficou muito melhor do que eu imaginava. Tá pegando? Que foi? Ah, tô aqui. Ahhh, pingou. Pega alguma coisa aí, pega alguma coisa aí, boa. É porque tem que esperar essa cara. Pegou o médico. Gaze. Isso. Pega uma papelão no banheiro. Tem que tirar o excesso, né? Tá tirando, tá tirando. Cara, tá muito maneiro, cara, tá muito massa. Isso tá muito legal, cara. Tá muito maneiro. Eu não achei que fosse ficar assim. O Vinha tá há 10 anos mais novo. Eu achei que fosse ficar tosco, mas ficou maneiro. Eles tão agora tirando os excessos porque vazou aqui, tá escorrendo um pouco de tinta. E a Samanta tá fazendo ali o procedimento, ó. Tapar um pouquinho aqui. A Samanta tá fazendo o procedimento estético ali. Gente, é totalmente seguro porque o Vinha não sente cheiro. Isso. Ah, isso é verdade, o Vinha tem aquela questão. Ele não sente cheiro, é uma questão genética mesmo, ele não tem olfato. Como é que é o nome mesmo, Vinha? Anosmia. Anosmia é o nome. Então ele não sente cheiro nenhum na vida, nunca sentiu. Né? Tu nasceu com isso, né? Isso, sou um mutante. Ele nunca sentiu um cheiro na existência dele, cara. Curiosamente ele foi o melhor amigo do Bruno durante bastante tempo, eu não sei o quanto isso tem. Por isso durou tão tempo. É. Não somos mais melhores amigos, rompemos. Ah, sujou. E aí, tá maneiro? Pera aí que não tá pronto não. Pega o meu boné e o meu óculos, pelo menos um pouco de dignidade. Ah é, tem que botar o boné e o óculos pra ser o Vinha de barba azul, é verdade. Ó a minha mão. Eu acho que agora ele é um novo homem e ele merece botar de costas. O Vinha vira o Lucas Neto, do nada. Finalizado, vamo mostrar pra vocês. Aqui tá aparecendo os agenciados da Play 9, ó. Bonitinho. Vamos ver o resultado. Ai. Que isso, Bruno. Esperrei. Vinha. Nem eu vi, vou ver agora na filmagem. 3, 2, 1. E se inscreve no canal pra gente chegar em 44 milhões de inscritos. Claro. Porque aí vocês vão ver Bruno e Vinha arrancando meus pelos das pernas, né, e dos braços. Porque eu não tenho pelo no peito, então não vai ter muito pra depilar no peito. Preparado? Então, 3, 2, 1. O canal Cortes Netotoso é um canal que você também precisa se inscrever, caso você não tenha se inscrito ainda. É um canal muito legal, saem 5 vídeos por dia lá, todos aqui do canal. Cortes que você já esqueceu que você vai dar muita risada. O link tá aqui na descrição. Cortes Netotoso. Vamo lá. 3, 2, 1 e... Pã pã pããããããããããããããããããããããããããã. Meu Deus. Eu tô parecendo um smurf, que esqueceu de botar o resto da maquiagem. Mas, Vinha, me tira uma dúvida. Por que você tirou o bigode? Porque fica feio. Ah, entendi. O bigode é o problema. É, eu lembro meu pai. Ó, eu não gosto de lembrar meu pai. Que bom que ele falou que eu lembro meu pai, não o mosca. É. Escalou rápido isso aqui, hein. Meu Deus, fica aqui do lado. Tô brincando. O mosca é o vinho ao contrário, ele só tem o bigode. Pera aí, tu botou embaixo essa luz aqui, eu tô transparente, né. Dá um passo pro lado de mim, enfim. Cara, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, eles se completam. A gente pode sentar e fazer o teste aqui. Não, Bruno! Vinha. Fala. Que que você achou do resultado? Eu acho que tá bem azul, né, vai ser a tendência do carnaval aí, quando tiver carnaval, né. Eu também. Eu também. Tá cheiroso, cara. Obrigado. Tá cheiroso mesmo. Ai, é cheiroso esse negócio. Eu tô feliz de saber porque eu não sinto. O pior ficou legal, cara. Cara, eu tô... eu tô um pouco impressionado. Eu posso dizer que eu fui cheirado por o Felipe Neto. A graça do vídeo... a graça do vídeo era ficar escroto. Estragou o vídeo, Viníci. Só de uma vez você estragou tudo. Desculpa! Desculpa! Eu achei que ficou maneiríssimo. Eu, se sou o Vinha, adoto esse look pra sempre. Ficou super descolado, mano. Sério, parabéns, Vinha. Ninguém esperava e você esculachou. Vai aparecer mais vezes. Aqui, ó, mostrando os detalhes pra vocês. Uuuuuuuuuu. Eu esculachei não, o Bruno esculachou. Arrasou, moleque. Bruno foi um artista. Essa equipe toda arrasou, esculachou e tirou onda. Então, ó, se inscreve no canal se você gostou da promessa. Vamo pros 44 milhões, deixa seu like nesse vídeo e manda pra galera que tava cobrando, né, galera? Cadê o Vinha de Barbazu? Cadê? Pega o link e manda pras pessoas, tá bom? Beijo grande pra todos. Tamo junto, galera. Valeu! Tchau!